Vamos falar de uma parte muito delicada da nossa casa, ainda mais agora no inverno, que a gente adora ficar no quarto, deitar na nossa cama, que é um quarto aconchegante. A gente vai falar de uns pendentes bem delicados, né Mariana? Vamos mostrar? Exatamente, pra cabeceira, são vários modelos que nós temos aqui na Montanos, pequenos, em cristal, um mais lindo que o outro. Você pode utilizar lâmpadas em LED em todos eles, é uma linha de cristal, de fio de seda, um mais lindo que o outro, Regiane, dá aquele charme, aquele aconchego no seu quarto. É verdade, fica tão delicado, gente, fica tão bonito. Aí tem a questão seguinte, Mari, de repente a pessoa se pergunta assim, não preparei a minha casa pra isso, não tem instalação pra isso. A gente tem outras alternativas aqui na Montanos, né? Sim, a loja tá muito mais iluminada, tá repleta dos abajures, que chegaram um mais lindo que o outro, pequeno, médio, grande, uma linha mais clean, cúpulas em tecido, em linho, pra não chocar com a decoração do quarto. Isso, eu acho muito legal. Quer ver uma outra linha aqui? Tem, gente, a variedade de pendentes, deslustres, é muito grande realmente, né? Aqui a gente já tem uns um pouco maiores, né Mari? Sim, quartos maiores, né, mais imponentes, você desce uma peça de cada lado da sua cama, sobre o criado, e hoje em dia não usa mais até muito combinando, você pode colocar um pendente de um lado, um abajur do outro lado, uma mesinha de cabeceira diferente da outra, fica muito legal, muito moderno o quarto. É claro que também você pode usar pendentes não só no quarto, mas também na sua sala de jantar, naquela cozinha americana, né? Uma bancada, um hall de entrada, um pé direito duplo, e não só uma peça. Gostou de uma peça? Fazemos um composê com duas, três peças do mesmo modelo. Eu acho bem legal, eu acho bem legal. Muito legal. Eu acho mais legal você colocar uns três, assim, tamanhos diferentes, sabe, comprimentos diferentes, que colocar um só, por exemplo. E dá uma ideia de equilíbrio, fica bem moderno e marca aquele local de entrada. Você tá vendo que o pessoal aqui na Montanos entende de verdade, né? Vai te dar uma consultoria de verdade, tá? Então, se você tá meio sem criatividade, não sabe como fazer a iluminação da sua casa, vem pra Montanos que com certeza eles vão te ajudar. Passa o endereço pra gente, Mari. Exatamente, estamos na Governador, entre as ruas Floriano Peixoto e Riachua. Número 1634, o telefone 34229416 e a página no Facebook com todas as novidades.